Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, G.A. Na hora boa! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral a partir de agora, G. Tchonha, Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, tem aqui, tem entretenimento também, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, nós somos parte desse timaço, vem, 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 ó! Eu não te passei não, G.A. O Júnior Massulo mandou um monte de frases pra você colocar na hora que eu fizer isso aí, Tem uma dele aí falando meu nome! Põe, G.A., pro povo ouvir meu nome! Esse é o Edinho, a voz oficial! Alô, Edinho! Tem do Massulo também, Balanço Geral, com o Nicomédias Felício! Esse é o Edinho de novo, G.A. É, na terceira aí consegue, né? Os meninos gostam! Eu vou mandar pra vocês aí, viva a alegria, porque o BG tá no ar! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo! Não me abandone, vem comigo! Quinta-feira, gente, senhoras e senhores, a metade do mês de junho! 15 de junho de 2023! Já ficaram pra trás aí, aniversário da cidade, governador Balanço, provavelmente aniversário da sua cidade também. Carnaval já acabou, né, Lamonê? Já, é, aquele negócio de sexta-feira santo também já acabou, o Dia do Trabalhador, é, Corpos Cristos. Agora, o que que tá faltando mais pra frente? É, de feriado, o 7 de setembro, o dia 12, Dia das Crianças, o dia 2, Finados, o dia 15, que é a Proclamação da República, e o Natal, aí acabou o ano. Só falta seis negócios! Só! 15 de junho de 2023! E o BG já está no ar! Com imagens ao vivo, nas lentes dele, o Wellington Cunha, Lírio dos Vales, rei da picanha, mostrando a BR-116. Rapaz, olha! E ao fundo a mituruna. O meu diretor, é nesse momento que eu poderia dizer, trânsito lento, é isso? Como é que pode, né? Essa ponte, há uma promessa de que teremos uma outra ponte. Uma outra ponte. Uma ponte, eu tô entendendo que essa vai ficar na mão de ir, e uma outra na mão de voltar, ou vice-versa? Ou vai construir uma beirada de cada lado, vê? Pra ela ficar maior zona, hein? Já pensou outra ponte? Alô, região da mituruna! Você que fica aborrecido na hora de almoçar, hein? Porque perde meia hora, quarenta minutos do horário de almoço, só aí! E na hora de ir embora lá pras quatro e meia, cinco horas, Lamonier? Ué, quem tem compromisso do outro lado da ponte, tem que sair mais cedo! É, viva a mituruna! O Wellington Cunha! Show de bola, garotão! Tamo junto! Daqui a pouco eles vêm ao vivo com informação pra gente aqui. Valeu, Cunha! Ao fundo a pedra negra, é mituruna! Viva a mituruna! Viva a imagem dele, o Wellington Cunha! Viva os cinegrafistas e repórter cinematográfico da TV Leste! São feras, garoto! Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas. E aí, diretor, enquanto eu só penso o que tem nas nuvens, quando mostro essa imagem da câmera, eu quero cumprimentar a engenharia da TV Leste. Alô, Cleferson! Alô, Jonatas Bittencourt! Alô, Pedro Paulo! Ninguém conhece o Pedro Paulo. É Pepe! Alô, Pepe! Alô, Leandro! O Jamaica Marroquino, nosso brother! O fortão, né? A turma da engenharia. A turma que tá lá também no pico, né? Nos transmissores. E a você que nos ajuda nos transmissores, nas cidades espalhadas. O Cleferson tá me devendo uma lista com o nome de toda essa turma das cidades que sempre estão lá dando aqui a geral no nosso transmissor da TV Leste. É, transmissor não, né? Nos receptores. Transmissor é nós aqui. Alô, Július! Tem mais gente lá no pico da Bituruna, né? 32 graus de temperatura e as nuvens, ô, meu diretor. Deu tempo de você ler o seu manual. Meio nublado, preparando pra cair uma chuvinha. Olha, isso não é clima-tempo não, hein, gente? Vocês não obedecem esse negócio, não. Isso é o meu diretor, que tá estudando ainda negócio de... É no viólogo. É no viólogo. É, 32 graus de temperatura. Umidade relativa do ar varinha de 55,99%. Vem comigo que tem informação no ar. A gente faz uma abertura mais leve, porque na hora que muda de câmera, aí, ó, o balai tá cheio.